Segura aí, é mais um sucesso com o Jota dos Teclados, ao vivo! Eita que o balanço é gostoso! Pode balançar! E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido, ele está prometendo um dia nos flagrar Eu já estou sabendo, ele anda dizendo que vai me pegar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu chupo você todinha, eu te passo de laranjinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E rama embora amor, deixa esse cara por favor E rama embora amor, deixa esse mala por favor E rama embora amor, deixa esse cara por favor E rama embora amor, vamos viver nosso amor Eita pegada boa, é J dos teclados, ao vivo E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido, ele está prometendo um dia nos flagrar Eu já estou sabendo, ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu chupo você todinha, eu te passo de laranjinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E rama embora amor, deixa esse cara por favor E rama embora amor, deixa esse mala por favor E rama embora amor, deixa esse cara por favor E rama embora amor, e vem comigo por favor E pra levar a J dos teclados a qualquer parte do Brasil 89-994-01-8019 Eita pegada segura Vai! Vou contar pra vocês aqui a história do velho Que gostava de dançar o porrozinho bem arrochadinho com a novinha O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Ai! Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Ai! Quebrou Vé saliente Doido pra dançar com a novinha Vendo a mulherada se requebrando Nem se deu conta do que tava se passando Escorregou num casco de cerveja Ai! Ai! O espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Ai! Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Ai! Quebrou Pegaram o velho, levaram pro hospital Chegando lá ele falou assim pra enfermeira Ô minha filha Me deu o melhor remédio que você tem aí Que eu quero voltar pro forró do J dos teclados Que o negócio lá tá bom demais E a pegada é segura De repente o velho voltou assim ó Olha que o velho tá bom 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 Acordo cedo, ligo a televisão Adoro ver as bandas do covão Tem um programa que eu adoro ver J Luna tá botando pra descer Acordo cedo, ligo a televisão Adoro ver o programa do covão Tem um programa que eu adoro ver Minha banda vai tocar lá na TV Bota pra moer Bota pra moer E bota pra descer Deixa o pacado descer Bota pra moer Bota pra moer E bota pra descer Deixa o pacado cremer Quebrou o espinhaço do velho É J dos teclados ao vivo Simbora que a pegada é boa Véi saliente Doido pra dançar com a novinha Vendo a mulherada se requebrando Escorregou num casco de cerveja Só viu o grito Ai, ai O espinhaço do velho Quebrou 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 Pegaram o velho, levaram pro hospital Chegando lá e falou sempre a enfermeira Ô minha filha Me aplica a melhor injeção que você tem aí Que eu quero voltar pro forró Quero dançar com as novinhas A mulherada lá tá dando bola De repente aí voltou assim, ó Embora! O velho tá bom 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 O velho ficou bom O velho dança bom Acordo cedo, ligo a televisão Adoro ver a banda do comvão Tem um programa que eu adoro ver Minha banda faz o pancadão cremer Acordo cedo, ligo a televisão Adoro ver a banda do covão Tem um programa que eu adoro ver Minha banda vai tocar lá na TV E bota pra moer, e bota pra moer E bota pra descer e deixa o pancadão tremer E bota pra moer, e bota pra moer E bota pra descer e deixa o pancadão tremer E bota pra descer, e bota pra moer E bota pra moer e deixa o pancadão tremer Vai! É J dos teclados ao vivo Pode balançar que a pegada é boa Eita, balanço bom demais Jaete na guitarra Joga os teclados ao vivo Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando agarradinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando agarradinho Segura na parede pro garçom não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar Segura na parede pro garçom não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar É uma bagunçada nada Caindo, levantando, a mulherada tá bebendo, beba na frente do bar É uma bagunça danada, caindo, levantando, a mulherada tá dançando, beba na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 jota dos teclados tá tocando um forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 esse balanço é pra dançar agarradinho É ao vim A pegada é segura Todo mundo aí agarradinho com a sua bichinha Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, tá todo mundo dançando agarradinho Segura na parede pro garçom não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada tá dançando beba na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada tá dançando beba na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando agarradinho Bebim, 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 esse balanço é pra dançar agarradinho Bebim, 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 comendo água e dançando um forrozinho Bebim, 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 é jota dos teclados ao vivo Pode balançar Jota dos teclados ao vivo pra você Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem que uma moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é Os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou e agora é só me levar pra você Um abraço aí a todos os idealistas Que divulgam o trabalho de Jota dos teclados O nosso muito obrigado Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor goçoso de novo Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor goçoso de novo Mais um forró pra você dançar agarradinho, eita balanço bom demais É jota dos teclados, jaete na guitarra Alguém me disse que você falou, que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim, tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você nem ligou, me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso, coração teimoso só dá nisso aí Quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim, e o seu começou agora Quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim, e o seu começou agora Alguém me disse que você falou, que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim, tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você nem ligou, me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso, só dá nisso aí mesmo Quem chorava hoje ri, quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim, pra mim passou um tempo ruim, e o seu começou agora Mas quem chorava hoje ri, e o seu começou agora Vá, ao vivo, esse balanço é bom É J dos teclados, pode levar que é sucesso Mais um sucesso pra você curtir É J dos teclados, ao vivo Já este na guitarra, vai! Lembra daquele garoto, que sentou do teu lado Que ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola E escrevia eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E vinha assinada sempre no cartão Romântico, anônimo Romântico, anônimo E pra levar J dos teclados, a qualquer canto do Brasil 994-01-8019 Eita, fizeram o bom! Lembra daquele garoto, que sentou do teu lado Que ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola E escrevia eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E vinha assinada sempre no cartão Romântico, anônimo Romântico, anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o céu então perdendo a cor O tempo todo ouvia a frase certa Pra te dizer que eu era, eu era Romântico, anônimo Romântico, anônimo Eita, pode balançar, que a pegada é boa Jota dos teclados, ao vivo pra você Simbora vaqueiro Essa é para os vaqueiros da região Na pisada com Jota dos teclados Simbora Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que sou uma estrela no meio do povo Que tem o dinheiro que meu carro é novo Mas não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou o vaqueiro que rasga dinheiro Que cai na balada Que vira noite de mente virada Eu não tenho medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrega loira, que pega morena Olha eu não gasto dinheiro com pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido Na rede rasgada, sou prego batido Sou ponta virada Doido por porró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada, mas deixo o cavalo E a namorada pra chorar por mim quando ela quiser Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que sou uma estrela no meio do povo Que tem o dinheiro que meu carro é novo Mas não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou o vaqueiro que rasga dinheiro Que cai na balada Que vira noite de mente virada Eu não tenho medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrega loira, que pega morena Olha eu não gasto dinheiro com pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido Na rede rasgada, sou prego batido Sou ponta virada Doido por porró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada, mas deixo o cavalo E a namorada pra chorar por mim quando ela quiser Já tão me chamando de vaqueiro doido Dá rede rasgada, sou prego batido Sou ponta virada, doido por porró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada, mas deixo o cavalo E a namorada pra chorar por mim quando ela quiser E a pegada é essa É boa de dançar Jota dos teclados, é sucesso Por ser romântico às vezes melhora Por mais que eu feche os olhos Sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quadros perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Por ser romântico às vezes melhora Por mais que eu feche os olhos Por mais que eu feche os olhos Na sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quadros perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eita pegada segura Pode balançar Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar Volta logo pra mim É mais um sucesso com a marca Jota dos teclados É pra você curtir Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquila, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem fizemos amor Se tava tudo bem e você me deixou E pés e mãos atadas tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim É sucesso É Jota dos teclados Ao vivo pra você É pra você curtir Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquila, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem fizemos amor Se tava tudo bem e você me deixou E pés e mãos atadas tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim É Jota dos teclados E ritmo de prega Pra você É ao vivo É ao vivo É pra você curtir Jota dos teclados E Giovana Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa Arrecatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa Arrecatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti O mar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagado, sem carinho abandonado, sem ter pra onde ir Pode descer mais uma, é jota dos teclados, apaixonando os corações Um gole a mais, me embriaguei, hoje eu briguei Com meu amor, fiquei largado, estou perdido, sem os carinhos de quem tanto amei Um gole a mais, me embriaguei, eu já nem sei, pra onde vou É madrugada, estou perdido, e o meu destino agora é beber O mar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagado, sem carinho abandonado, sem ter pra onde ir O mar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagado, sem carinho abandonado, sem ter pra onde ir Um gole a mais, me embriaguei, hoje eu briguei Com meu amor, fiquei largado, estou perdido, sem os carinhos de quem tanto amei Um gole a mais, me embriaguei, eu já nem sei, pra onde vou É madrugada, estou perdido, é madrugada, estou perdido, e o meu destino agora é beber O bar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagado, sem carinho abandonado, sem ter pra onde ir O bar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagado, sem carinho abandonado, sem ter pra onde ir O bar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagado, sem carinho abandonado, sem ter pra onde ir O bar já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite embriagado, sem carinho abandonado, sem ter pra onde ir É jota dos teclados, ao fio, pra você curtir Jota dos teclados e Geovana, fazendo o melhor do brega pra você É ao vivo Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro e teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Onde o cd dos teclados é pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar E a gente é quase igual Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Onde o cd dos teclados é pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar E a gente é quase igual Naquele mesmo bar Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro e teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Vou te receber Do cd dos teclados é pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar E a gente é quase igual E a gente é quase igual Eu vou pedir pro garçom Som Pra aumentar o som Pra aumentar o som Onde o cd dos zésio é pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar E a gente é quase igual Naquele mesmo bar É mais um sucesso apaixonado Pra você curtir Jota dos teclados Outra vez é madrugada E eu tô na rua Eu confesso que batei Saudade sua Sai pra te procurar Estou aqui no mesmo bar Que nos finas de semana A gente ia Sei que já passou das três E eu bebi demais Já enci o saco do garçom Chamei seu nome Desce mais uma por favor Eu tô bebendo Eu tô bebendo é por amor Eu queria ouvir a sua voz Pelo telefone Não desliga agora Quero te falar Se ainda me ama Vem aqui me ver Eu tô no mesmo bar Sei que já é tarde Tente me entender Tente me entender Se eu bebo desse jeito A culpada disso Tudo é você É sucesso É Jota Pra você curtir Sei que já passou das três E eu bebi demais Já enchi o saco do garçom Já enchi o saco do garçom Chamei seu nome Desce mais uma por favor Eu tô bebendo é por amor Eu queria ouvir a sua voz Pelo telefone Não desliga Não desliga agora Quero te falar Se ainda me ama Vem aqui me ver Eu tô no mesmo bar Sei que já é tarde Tente me entender Se eu bebo desse jeito A culpada disso Tudo é você Não desliga Não desliga agora Quero te falar Se ainda me ama Vem aqui me ver Eu tô no mesmo bar Sei que já é tarde Tente me entender Se eu bebo desse jeito A culpada disso Tudo é você Já é de na guitarra Mais um sucesso pra você curtir Jota dos teclados Geopana Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta Glorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra voltar Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta batendo em minha porta Glorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila E pedido pra voltar Quando morava comigo Tinha vida de rainha Tinha vida de rainha Tinha vida de rainha Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que me jogou Mas achou que tava pouco E pedido pra voltar Tá chegando mais um sucesso aí pra você relembrar Jota dos teclados Jota dos teclados Em ritmo de brega Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri Se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso caso passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Eu estou chorando E o telefone De contato 89 994 01 8019 Você leva Jota dos teclados A qualquer parte do Brasil Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer Eu estou chorando Ao vivo